Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a criação de agapornis. Eu já falei sobre as calopsitas. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os agapornis. O agaporni segue aquele mesmo padrão, aquelas mesmas dicas sobre o local adequado, a gaiola, o ninho e a alimentação, certo? Agora, um detalhe dos agapornis é o ninho. O ninho deles, eles gostam de confeccionar o ninho deles. Então, enquanto o ninho da calopsita, você só põe lá o ninho gaveta com a maravalha dentro, e elas fazem aquela bagunça lá dentro e botam, o agaporni, ele gosta dele mesmo montar dentro do ninho dele antes de acasalar e ter a sua primeira postura. O que seria esse montar o ninho dele? No caso do roseicoles, você pode estar colocando palha de milho. É, gente, palha de milho é a coisa mais simples do mundo. Você vai em um lugar que vende pamonha, aqueles quiosquinhos lá de pamonha, eles jogam a palha do milho fora, você chega lá com uma sacola de compra e pergunta se você pode pegar aquela palha. Eles te dão a palha. Então, isso é muito bom, porque torna o casal em cativeiro o mais próximo possível da formação do ninho no local deles, na natureza. Então, o que eles vão fazer? Eles vão desfiar essa palha, certo? Vão colocar os pedaços da palha no rabinho deles, eu vou ver se eu acho alguma foto aí pra estar colocando na lateral do ninho. Vão levar essa palha dentro do ninho e vão começar a formar o ninho deles. No caso dos personatas, eu tô sem casal de personata aqui agora pra estar mostrando, Os personatas, eu acho que eles foram formados em engenharia, antes de construir o ninho. Porque eles montam o ninho, gente, que ó, só por Deus. Eles são formados em engenharia, não é possível. Eles montam o ninho, mas parece uma casa do lado de dentro mesmo. Eles ocupam a caixa inteira de palha de milho, feno, folha de bananeira. Qualquer coisa que você possa colocar sem toxina dentro da gaiola, eles vão formar o ninho. Eu também vou ver se eu tenho alguma foto do ninho aqui, pra você ver como fica o ninho do personata. Do mais, com relação à reprodução, à postura, é o mesmo que a calopsita. Os ovos são menores, mas o tempo do acasalamento com a primeira postura, o primeiro ovo, é de 7 dias. E pra esse primeiro ovo nascer, é entre 18 a 20 dias. Você conseguindo aí seu primeiro casalzinho, né, no caso esses aqui são dois filhotes, eles devem ter em torno de, eu não sei o certo, mas há 7 ou 8 meses, eles estão formando ainda. Vocês têm que procurar pegar cara branca com cara branca, pra saírem filhotes de várias cores. Porque se você pegar um cara vermelha com um cara branca, vai sair só carinha vermelha, certo? A não ser que esse cara vermelha seja portador de cara branca. Então, procure pegar as aves com um rostinho parecido, não só os agafornos, como também a calopsita. Aqui no caso, eu tenho esse macho arlequim, um macho lindo arlequim, e uma fêmea cremina. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, e até a próxima!